O Gai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Orando com a Virgem Maria, meu irmão, minha irmã, já estou chegando e pedindo já a bênção de Nossa Senhora para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, vá visitando a cada um dos vossos filhos e vossas filhas tão necessitados do vosso colo materno, que aonde estiver um filho e uma filha agora chorando, Mãe, precisando do vosso aconchego, do vosso consolo, que a Senhora possa acalentar o coração daqueles que hoje estão tão necessitados do vosso colo materno. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora está diante de Deus e tem cedido por nós. E nós vamos continuar meditando o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Nós estamos aprendendo com São Luís Maria, Grignon de Montfort, os sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Estamos conhecendo os falsos devotos e falsas devoções. Nós meditamos ontem os devotos críticos e neste áudio nós vamos meditar os devotos escrupulosos. Diz assim São Luís, os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma coisa fosse contrária a outra. Como se aqueles que rezassem a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se falem tantas vezes da Santíssima Virgem nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que eles usam habitualmente. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisto. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. É preciso pregar Jesus Cristo. Eis a doutrina sólida. Isso que dizem é verdadeiro no certo sentido. Mas quanto a aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Maria é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo, sobre pretexto de um bem maior. Pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples. Só honramos a Virgem Maria no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus Cristo. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem Maria e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é que Maria seja mais do que Jesus, ou igual a Ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas para perfeitamente bem dizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos. Ó Maria, bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Luís Maria, Grinion de Mofor, nos ensinando o caminho e nos mostrando aquilo que está errado, às vezes dentro do nosso coração, como devotos de Nossa Senhora. Nunca se honra tanto a Jesus Cristo quando nós honramos Maria, quando nós rezamos a Ela, porque através dela nós chegamos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estende a sua mão e vamos pedir a bênção para que ela nos ajude a sermos verdadeiros devotos dela. Bênção, Mãe!